E agora atenção a essa informação de algo que aconteceu agora no final da tarde enquanto a nossa equipe de reportagem estava nas ruas fazendo uma das matérias na avenida Raul Lopes, na zona leste de Terezina, no final da tarde de hoje um incêndio de grandes proporções atingiu a área de vegetação atrás dos quiosques de floriculturas. Vamos aos detalhes Um incêndio de grandes proporções atingiu a área de vegetação que fica por trás dos quiosques de floriculturas na avenida Raul Lopes, zona leste de Terezina Do alto dos prédios, na região, a fumaça poderia ser observada de longe De três para três e meia, quando o pessoal deram pé e correram para cá para poder afastar o bagulho e ligaram para o corpo de bombeiro graças a Deus que eles vieram logo Mas o ruim é porque a gente também não tem água porque com água ainda ajuda ainda, com a mangueira para evitar, né? Aumentar o fogo, aí não tinha como Aí graças a Deus que eles estão conseguindo aí Mas foi um risco para nós e muito Desespero Ave Maria, nós estamos aqui só Deus sabe A situação que a gente está Coração na mão O incêndio começou por volta de três e meia da tarde Momento de desespero para os permissionários O fogo foi controlado com a chegada do corpo de bombeiros No local, dois caminhões do corpo de bombeiros mantinham o resfriamento de toda a área Bom, a gente foi a priori acionado, né? Para um incêndio em vegetação A gente, quando um incêndio em vegetação A gente não tem aquela prioridade máxima, né? Quando essa situação reverteu para risco de queima de bens populares Aí a gente deu uma acelerada Chegou na hora mesmo que o fogo estava no seu máximo, digamos assim Na sua energia E aí demos o combate A gente não pode afirmar Mas a gente tem informes dos próprios donos dos quiosques aí Que é uma pessoa que usa droga por aqui nessa região Que é um local que eles se sentem mais à vontade, né? De trás desses quiosques aí E aí uma bagana, cigarro aqui Um palio de fósforo lá Pode ter ocasionado esse incêndio